Já faz um tempo que eu penso em você Será que você vê do mesmo jeito? E se eu tomar coragem pra poder falar Será que você abre a porta e me deixa entrar? E se você deixar Eu vou te fazer feliz Te fazer sorrir Te chamar de amor E se você fugir Eu vou o mundo pra te encontrar Com você eu posso esperar Pode apostar Vou te amar pra sempre E eu que achei que nunca ia me apaixonar Até você chegar e me fazer mudar E se eu tomar coragem pra poder falar Será que você abre a porta e me deixa entrar? E se você deixar Eu vou te fazer feliz Te fazer sorrir Te chamar de amor E se você fugir Eu vou o mundo pra te encontrar Por você eu posso esperar Por você eu posso esperar Pode apostar Vou te amar Pra sempre Pra sempre Pra sempre E se você deixar, eu vou te fazer feliz Te fazer sorrir, te chamar de amor E se você fugir, eu vou ao mundo pra te encontrar Por você eu posso esperar, vou te apostar, vou te amar pra sempre Pra sempre Vou te amar pra sempre Eu vou te amar pra sempre